Com vocês, exalta a samba! Boa noite. Que tal a gente fazer 24 horas de amor? Amor, amigo, não sei porquê Fugir de mim sem me dizer pra onde for Cadê você? Eu te procuro Sem rapor Mas não te vejo É muito duro Seguro Com meu desejo É te amar É te querer 24 horas de cessar Tentando amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim É te amar É te querer 24 horas de cessar Não sei de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Eu exalta a samba com vocês aqui Amor Não sei porquê Fugir de mim Fugir de mim sem me dizer pra onde for É te amar É te amar É te querer É te querer 24 horas de cessar Longe de ti Longe de ti Não sei sorrir Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti É te querer 24 horas de cessar Longe de ti Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Longe de ti Longe de ti Longe de ti Dei Dei Longe de ti